Mano, cadê a mãe, velho? Eu preciso sair com a mãe, eu não tô achando a mãe. A mãe, alguém viu a mãe? Aqui eu preciso de uma mãe pra gravar com a mãe. E eu tenho que sair com a mãe também, eu não tô achando ela. Por que você quer a mãe, velho? É porque eu tenho que gravar com a mãe. Agora, como eu vou achar a mãe? Vem aqui, ó. Seu bolso? Não cabe, nem cabe ela. Ô, mãe, você viu a mãe? Ela tava ali na cozinha agora, te dando leite pra mim. Aí o que você vai gravar? Me dá o local da pessoa, até a mãe aparecer? Não, ela não vende com a mãe. Você só tem ela em casa, então não é possível que a gente não goste dela. Mas ela tava ali na cozinha agora, te dando comida. Mano, essa mãe só pode ir pra lá. Ela tava na cozinha. Tudo isso? Você tá ouvindo? Mano. A mãe tá aqui. A mãe tá aqui. A mãe, vai esconder da gente. Parça, não. Mas só tem a mãe em casa. Não. Eu juro. Não. Só tem a mãe em casa. Não, não tem nada aqui. Gente, eu ia começar, a câmera tá até ligada, eu ia começar a gravar um vídeo com a minha mãe, e minha mãe desapareceu. O que aconteceu? Não tem nada em casa. Oxe. Tem bagunça só. Vem, será que tem um rato aqui, velho? Parça, tem rato. Não, mas como é que rato entrou aqui? Será que tem rato aqui? E a gente estaria vendo ele. Uau, tem um rato aqui, velho. Fique desperta, tem um rato aqui, velho. Acolha as caixas. Você já tá pisando no chão? Acolha as caixas, vamos ver, parça, se tem alguma coisa dentro. Mas isso aí é um hamster. Se tiver um rato aqui, gente, eu vou sair correndo. O Jared, o Jared, o Jared tem. Nossa, meu Deus. Vai procurar bem, se tiver um bicho. Parça, rato tem doença, parça, por favor de Deus. Tem um bicho? Vou chamar um bombeiro. Gente, será que tem um bicho que eu vou relar num bicho do nada? O que é isso? Peraí. Achei. Onde que é isso? Do nada. Achei. Que caixa é essa? Eu nunca vi essa caixa na vida. Ô, parça, será que o CD que você trouxe aqui dentro, colocou aí, bateu na porta pra você ver que chegou aí e foi embora? Não, não. Acho que não faz o menor sentido. Peraí que tem um, tem um papel aqui. Tem um papel aqui, o que é isso? Será que é? Será que é dinheiro? Tá sujo, tá aqui. O que é isso? É cocô? O que é isso, gente? Tem um monte de coisa escrita. Gente, tem um monte de coisa, vou ver. Estou guardando essa caixa em 1984, mais 35 anos. Nossa, é mais velho que você. É claro que é mais velho que eu, tem 18. É mais velho que eu. Ah, nossa, e olha que a gente pensa que é mais velho que você, hein? Você é muito doido. Estou guardando essa caixa fechada em 1984, porque ela mantém uma aberração que assombra essa casa presa. Mantém uma aberração presa. Você tá suando? Se por acaso essa caixa se abriu de novo, tenha certeza que a aberração está em algum lugar na sua casa. Gente, a caixa tá aberta, velho. Nossa, eu acho que ela tá aberta. Eu acho que aquilo significa aberta. Então logo, a aberração tá aqui. Tenha certeza que a aberração está em algum lugar na sua casa. Vai, está aqui, está aqui. Cadê? Cadê? Fecha. Fecha. Agora eu tô aliviado. Cadê? Cadê? A aberração tá aqui. Cadê? Cabelo vermelho. Cadê? Cadê? A aberração tá aqui. Cadê? 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 É você mesmo. Ué? É você uma aberração. A aberração está em algum lugar da sua casa, então eu tenho algumas dicas pra você. Você falou que tem algumas dicas porque vai estar em algum lugar. Vamos ver se é verdade. Vamos ler. Eu acho que é uma bozeira que eu vim tá suando, mas vamos ver. Ele ama o medo. Se você está com medo, ele pode aparecer imediatamente, gente. Ferrou. Então eu já tô aqui, porque eu tô quase cagado de medo. Também tô com muito medo. Mano, e pior que parece que, sei lá, eu tô com medo e tô sentindo um negócio. Eu tô com medo e parece até que... Ah! 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 Apareceu. Tava te procurando. Aí a gente te achou. Aí a gente ouviu o barulho no guarda-roupa. Aí a gente foi te achar no guarda-roupa. Ai, calma. Calma aí. Eu acho que o meu óculos quebrou. Oi. O que aconteceu com o óculos? O que aconteceu com o óculos? O menino. Ouve, ouve. Aí a gente foi no guarda-roupa. Aí tinha uma caixa. Aí a caixa tava só aqui escrito que tinha um monstro. Que abriu a caixa e tinha um monstro. E falou que não pode sentir medo. Aí a gente tava com medo. Ele apareceu e ele falou, vamos parar de sentir medo que ele vai aparecer de novo. E a gente finge que não tem medo, ele não aparece. Eu não tô entendendo é nada. Mãe, eu tô muito corajoso. Eu não tenho medo. Eu sou corajoso. Peito cheio. Ele vai fazer cara de mal. A barata no chão. Ai, mãe, mãe. Para com isso, pô. Mãe, aí não pode sentir medo porque o monstro aparece. Apareceu um monstro muito feio, mãe. Que monstro? Em pleno meia-noite e 27. Eu não sei. Ele é meio que uma aberração, véi. Uma aberração e... Tipo, ele é um monstro que ele fica assim, ó. Ele falou em mim. Ai, mãe. É um monstro que ele nem... A gente precisa continuar lendo as dicas da carta. Não, mãe, fica aqui. Eu quero que você... Pera, primeiro, ou. A gente precisa continuar lendo as dicas da carta. Vamos lá, que eu vou ler. Que carta? O que que tá acontecendo, gente? Você vai entender, mãe. Falou assim que tem um monstro. Tem que se abrir uma caixa lá e ele ia ser libertado. E vai dar medo na gente. A gente abriu e ele apareceu. Eu vou ler agora, olha. Ele deu as dicas primeiro. Ele ama o medo. Se você tá com medo, ele pode aparecer qualquer coisa imediatamente. A gente tava com medo e ele apareceu mesmo. E ele é feio. Ele é feio. É tipo nível pior que a cara dele. Pior que a cara dele. É pior, mãe. É o seguinte, eu vou ler. Eu vou ler. Segunda dica. Ele odeia barulho. Ele odeia barulho. Então se você fizer... O que que é, Guilherme? Mãe! O que você tá falando? Ele odeia barulho. Então se você fizer muito barulho, ele vai querer te atacar. A gente pode falar. É muito barulho, ele não gosta. Falar alto, pode. O que que é, Guilherme? Mãe! Mãe, você não tá gostando. Ela tá rindo, ela tá rindo. Tá com medo? Mãe, ó. Não fala alto, senão a gente vai fazer cocô na calça, porque ele vai aparecer. Não fala alto. Guilherme, para de graça, Guilherme. Para de graça aqui, meu chinelo. Gente, quem que apagou a luz? Não tem nada, gente. Como assim, parça? Mano, como que é possível um negócio desse? Mano, apagou mais uma, meu Deus. Agora vai ficar escuro, fica cedo. A luz apagou, a luz apagou. Meu Deus. Parça, cadê? Pode olhar. Sumiu. Cadê? Sumiu. O que é isso, gente? Ô, mãe, você viu? Agora você tá acreditando em mim? Meteu chinelo na cara, esse bicho moroso. Ai, meu Deus. Tô muito medo, velho. Ele tava aí, velho. Eu tô vendo, ele tá invisível. Calma aí. Ô, mãe, isso é hora de trolar, mãe. Já quase morrendo, velho. Cara, não pode ter medo, o respiro. Gente, tem que fingir sempre que não tá com medo. A gente não tá com medo, eu não tenho medo. Não tenho, pai. Você tá com medo? Não, mas eu acho... Ô, eu tô de boa. Eu acho que eu vou ter que reservar um hotel aqui perto. Por que um hotel? Ah, não sei. Por que você tá com medo? Não. Você não tá? Não. Tá, eu também. Mas eu vou lá, porque eu cansei, gente uei daqui, dormir aqui. Não, particularmente eu vou continuar aqui, porque eu não tenho medo, eu tô sem medo. Eu preciso de uma fralda. É que eu tenho... Você precisa de um óculos. É que eu tenho um bebezinho de brinquedo, daí eu preciso colocar fralda nele. Não, você fez cocô na calça. Eu não fiz, não. Você fez cocô na calça? Eu não fiz. Você fez xixi na calça, tia? Não, não, não. Você fez cocô, mãe. Ele tá com cheiro de fezes. Não, eu não. Ele fez fezes. Você cagou na sua cueca, tia? Não, não, não. Você fez fezes. Foi o meu brinquedinho. Então, que cheiro é esse aqui? Ah, eu acho que é o cachorro. Credo, tia, que nojo. É o cachorro. Mano, mas falando sério, gente, eu não sei como aconteceu isso aqui, é de 1984. Vamos ver se tem mais dicas. Ah, mas você achou isso? Mãe, tava ali, eu ouvi um barulho, eu não sei que barulho que fez. Que ano que é? 1984. Você já tinha 40 anos, né, mãe? É, já tinha uns 50 anos naquela época. 50 anos eu tinha sua mãe. Mas você é nossa mãe. Entendi. Mamãe. Gente, a gente precisa continuar lendo as dicas da carta, vamos lá. Agora falou assim, ó, se o barulho for muito alto, mesmo, muito alto mesmo, a fúria dele fica tão grande, que ele consegue hipnotizar a pessoa e controlar a mente dela por um tempo. A gente tem que se controlar, porque a gente grita muito, ele vai controlar a nossa mente e ele vai fazer o que a gente quer. Agora, eu preciso de duas fraldas. Pra dois bebês agora? É, é pra dois bebês. Aí você se cagou de novo, né? Não, não, não. Aí você se cagou. Duas? Você quer a outra pra mim? Ai, que fedor. Não, que fedor. E você saiu do meu lado, parça? Sai daqui. Não fui eu não, foi o Bruce e o cachorro. Gente, a gente precisa precisar muito atenção, porque imagina se a gente for hipnotizado, gente. Hipnotizado, a pessoa vai conseguir simplesmente fazer o que ela quer com a gente. Eu tô com medo. E simplesmente, eu não sei o que a gente vai fazer. Imagina, gente, porque tudo que a gente tem é a nossa mente pra poder fazer a gente ser forte. E se ela controlar a nossa mente, a gente não vai ter o que fazer, porque ela vai controlar a nossa mente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conseguir evitar, é realmente a coisa de periodizar, porque a mente a gente tem que preservar. Então, gente, não gritem. E se você gritar, se controle pra ela não controlar a sua mente, porque como a gente já leu, ela só domina a sua mente se você gritar por muito tempo. Então, mesmo que você grite, você tem que parar e se controlar. A gente vai ter que ter completo o autocontrole da nossa mente pra gente não se ferrar. Então, agora eu vou ler a última coisa que tá escrito aqui, gente. Você só estará livre quando der um jeito de prender ele de volta na caixa. A gente vai ter que dar um jeito. E depois, tá escrito aqui por último, boa sorte. Acho que a gente vai precisar. Se tem alguma coisa que eu tenho certeza, é que a gente vai vencer esse monstro. O que você acha, mãe? Você acha que a gente vai conseguir? Com certeza. Todo dia eu acordo e eu olho pra cara de vocês que acabou de acordar tudo assim, ó. Vai ver o Thiago todo dia, parça. Olha isso aí. Eu sou mal lindo. Quem tem medo de monstro ver um Thiago todo dia? Eu sou mal lindo. Eu sinceramente não consigo ter noção de como vocês conseguem zoar com uma situação dessa. A gente tem que ir pra não chorar, porque eu tô com medo. Véi, quebrou seu óculos, mano. Meu óculos quebrou. O desespero foi grande. Mas lembra, o desespero a gente não pode ter, gente. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu sou corajoso. Então, enquanto vocês estiverem eu com vocês, vocês estão seguros. Porque vocês podem ter medo, mas eu não temo a nada. Não importa o que aconteça perto de mim, eu nunca vou ter medo, porque eu... Estão muito ferrados agora. Porra! Parça, já faz três dias que o Guilherme tá andando aleatoriamente pela casa, sem sentido. Ele tá parecendo um zumbi. Parça, vai que ser aquele... O que ele quer fazer? O que será que ele tá planejando? Depois daquele dia, eu acho que ele ficou em choque. Ele tá em transe, velho. Não. Se ele foi possuído. Parça, é pior que ele até tomou banho sozinho. Possuído. Não, ele tomou banho. O Guilherme tomou banho, gente. O Guilherme não toma banho. Mano, mas quanto tempo será que dura esse negócio aqui que tá nele? Parça, mas quanto tempo é o plano do monstro? Mas e se nunca mais sair dele? Tipo assim, se possuiu ele. O que se o monstro tá dentro dele? Tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Porque já faz três dias, parça. Tá tomando banho e agora ele tá comendo. Ele também não comia, ele só tomava café. Eu acho que tá sugando a energia dele, parça. Mano, mas será que o monstro tá? Será que o monstro é que ele tá meio duvido? Então, eu tô achando que o monstro entrou dentro dele. Eu tô com medo. Ah, agora fez todo sentido. Imagina já, não. Ele pode ser tipo a Nabele, sabe? É, tipo a mulher da possuída. Parça, Guilherme não pode ficar possuída agora. Primeiro, primeiro que ele precisa me pagar o meu lanche que eu dei pra ele. Até agora que ele fica possuído, vai ajudar o meu lanche? Já não, velho. Imagina se a gente tá dormindo e do nada ele vai do lado da nossa cama. Tipo atividade paranormal, que as mulheres, o cara possuído, ficava assim, do lado da cama. Parça, mas ainda bem que a gente não tem cadeira de balança, senão... Tem rede, imagina. E lá na rede do nada balançando. Só queria saber de uma coisa. Qual é o nome desse monstro? O meu nome é Goli. O que é o Guilherme, o Guilherme? Olha esse corpo aí! Eu vou te matar! Eu vou te matar, Guilherme! Quem que é bullying? Quem que é bullying? Você tá arrumado? Você! Gente, você tá falando? Eu sou o Guilherme! Que Guilherme, o que é? Eu sou o Guilherme! Sou meu padre, não é Guilherme! O que é o Guilherme agora? É o Guilherme! É o Guilherme! É o Guilherme! É o Guilherme! Mas é o Guilherme mesmo? É o Guilherme, oxe! Quantos dias você não toma banho? Não sei, mas como eu vim parar aqui? Eu tava ali, aí do lado o monstro relou em mim, agora eu acordei aqui, agora o que tá acontecendo? O que aconteceu? Mas o dia inteiro... O monstro, parça! É que é o Guilherme! É o Guilherme! Não! É o Guilherme, Guilherme! É o Guilherme, mano! É o muro, parça! É o Guilherme, aí? É o Guilherme! É o Guilherme! É o Guilherme! É o monstro! 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 É o monstro, parça! É o eu! O que que foi? O Guilherme? O garça, olha para atrair! O parça, o que é que foi? Ele não abre o seu nome Ele tá atrás de mim, né? Sim Vai 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 Não Vai 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 É o mundo, velho Vai 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 Deixa de mim Deixa ele Ô, gente, eu falei que não era eu o monstro, ele tava ali Ai, meu Deus Mas eu acho que ele saiu do seu corpo porque ele tá aguentando o cheiro que você tá, parça Mas eu tô cheiroso Ô, parça, mas ele é imenso, parça, como que ele come dentro de você? Ele entrou dentro de mim? Acho que ele entra, ele fica do tamanho da pessoa, do formato da pessoa Ah, gente, eu não sei se você tá arrumando, não tem nada disso, não Ah, parça, como que ele ia pregar madeira no chão? Isso aqui é preco, gente Ah, não tem nada demais, não, tá de boa Parça, eu acho que esse monstro ali tá sempre aqui, ó É? Eu acho que a gente não percebeu, nós tá perdendo tempo isso aí, enfim Mas, gente, você descobriram o nome desse monstro? Parça, você falou Eu falei Você falou Oh, parça Era um tal de bullying Bullying, bullying 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 Ah, então ele me possuiu e quando ele tava dentro de mim, ele falou que o nome dele era Bullying Então ele me falou, não era eu Olha o que eu falei, ele possuiu você, parça Ó, mano, então vamos procurar no Google pra ver se a gente acha algum registro de monstro Bullying Gente, eu tô olhando aqui e monstro Bullying tá aparecendo uns desenhinhos, velho Será que esse bicho, ele é o Vully? Tem que inversar o desenho Ah, eu falei, a merda esse bicho, eu só encontrei a noite Ah, que isso, esse aqui tem só um olho Mas tipo, não tem nenhum que realmente pareça aquele que a gente... O que é que esses caras? Ó, esse aqui tem três olhos Olha, ele bugou Nossa, gente, será que ele existe? A gente pode pesquisar no Google inteiro, mas eu acho que se ele realmente existisse de uma forma convincente Eu acho que ele ia aparecer aqui, então eu acho que esse monstro... Ninguém anotou nenhum registro sobre ele, velho Mano, mas que que ele pode ser, então? Se for o chupacabra? Se for o pé grande? Mano, mas será que ele é tudo coisa da nossa cabeça? Não, ele é cabelo? Nossa, imaginação Ele é cérebro? Ô, sou boa E ele não existe A gente vai se ajudar, sabe? Tive que chegar nele pra ver assim Ai, se nossa não atravessar, ele vai ser um fantasma e não um monstro Mas se relar nele e se sentir ele Daí você corre Eu vou pegar ele e botar alguma nele Sinceramente, sabe o que eu acho, mano? É, a gente tem que realmente fazer praticamente isso A gente não pode deixar ele brincar assim pra gente Eu acho que a gente tem que bolar A gente tem que fingir que a gente não tá com medo Não O que você quer? A gente tem que bolar um plano pra pegar ele Ou seja, é o contrário de fingir que não tem medo A gente lembra que o que é atrair ele pra gente É estar com medo Então o que a gente pode fazer? Vamos capturar ele A gente finge que tá com medo e todo mundo começa a gritar E gritar muito também Pra ele aparecer Assim que ele aparecer Vamos pegar alguma coisa pra amarrar ele E prender ele A gente interroga ele e faz ele falar tudo que ele tem que falar pra gente Já que ele vai interrogar ele É porque você não chama o delegado da polícia pra interrogar ele Porque não dá tempo A gente vai tipo que torturar ele mas da forma bonzinha Não, não vai torturar, a gente só vai prender ele Pra ele parar a gente e o nosso saco E aí pergunta aí talvez Eu já sei Até mesmo se a gente prender e colocar a caixa perto Ou acho que ele entra e volta uma caixa Não A gente prende a caixa daquela vez E aí ele volta a maldição e a gente joga essa caixa fora Mas eu já sei o que a gente pode fazer pra interrogar ele O que a gente vai fazer pra interrogar ele? Colocar a cabeça dele embaixo do seu chubáço Aí ele não vai aguentar o seu chubáço Ah não, mas... Ô mãe, tá aí coitado dele né mãe Eu sou a do Guilherme, pelo amor de Deus Tem que ter piedade no mundo Mas o Thiago tá piora Gente, vamos fazer isso Então vamos lá atrás do lençol E a gente fica todo preparado num local O grita faz medo pra ele vir E a gente prender ele finalmente Acabar de uma vez por todas Com esse monstro que acha que pode com a gente Vamos pra lá A gente não pode deixar esse monstro Vai só vencer a gente Vamos ó É só se a gente não tiver medo Não fazer barulho E a gente vai fazer isso Tem que precisa entender A gente já vai entender o que é o medo que faz E a gente pegar Mas tipo assim Já que não faz barulho Não pode fazer barulho O jeito mais fácil Mas então o que é o barulho que é o problema O jeito mais fácil que não Esse barulho é de dormir Mas aí é que um dia uma hora Você não vai ter medo de dormir com um outro solto Eu não vou estar fazendo barulho Eu vou estar na coberta Eu vou estar na coberta Eu tô com o que ele Mas até chegar o momento de dormir Você pode ter medo de dormir Você vai olhar pro escuro E pode ter ele lá Mas eu posso fechar o olho Eu vou me cobrir escuro Assim eu não vou ver nada O que vocês vão fazer eu não sei Mas o meu plano é infalível E vai dar certo Vamos pegar esse lençol Vem aqui gente Oi gente Vamos jantar primeiro né Oi eu tô com fome Eu tô com a banana de gin né Temos aqui esse lençol gente Ai você não vai pra dormir Você não vai pra uma cama pra dormir Não a gente vai fazer barulho aqui ó A gente faz aqui ó Como se fosse uma corda Então o que eu vou ficar segurando de um lado e você do outro Pode fazer Mãe é o seguinte Eu vou aqui A gente aplica a parada Eu vou tipo o monstro vai pra aqui Eu vou correndo O que acontece tipo assim A gente só pode ser devagar Porque se a gente for devagar Ele vai prender Então vamos lá Eu vou precisar desse lençol O que a gente vai Ô Thiago Ô 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 a gente mesmo esperar o monstro vai aparecer. E quando o monstro aparecer, não vamos dar tempo de ele fazer nada. Vamos direto fazer o nosso plano. A gente pega e amarrar ele. Presta atenção! É que eu tô fazendo uma dancinha até, hein? Então a gente faz, pega... Presta atenção em mim! Entendeu? O quê? Oh, não. O Gully não vai sair dessa vez. O que foi? Quem é o Gully mesmo? É o monstro! É o monstro! Vai, quando a gente falar já, eu vou dar uma partida. Vai todo mundo junto com o som. Vai, Tiago, segura aqui. Mas o que eu vou fazer nessa operação? Você tem que derrubar medo e gritar pra ele aparecer. Mas eu já tô com medo. Vamos lá! Aqui eu vou pular cor. Mãe, você está preparada? Isso é o que a gente falou. Não, não é ideia. Eu vou falar já. A gente começa a gritar. Eu sou um menino corajoso, eu vou... 1, 2, 3 e... AAAAAAAA! 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 Gente, o ITIACO táijando! Eu tô tomando. Que medo! Vai, Thiago. BOL nessuna! Flinha, papaiures! Volta, volta! 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 O que eu estou emitindo? BOL locomo? BOL QUI UP punto BR no sharks AAAAAAAA! ILO! 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 IRO! ILO! 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 ILO lá! Ele tá preso! Ele tá preso! Que bagulha mesmo! Parece que veio daqui! Será que tem alguma coisa aqui dentro que veio salvar ele? Será que foi o pai do monstro? Será que ele tem namoradinha? Mano, o que aconteceu? Será que aconteceu? Cadê o monstro? Cadê ele? Cadê o monstro? Será que ele é mágico? Mãe, você viu pra onde ele fugiu? Mãe! Ei, mãe! Mãe! Eu salvone! Por que? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Mãe, cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Mãe! 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 Gente, fica todo mundo perto! Vai da frente vocês! Eu quero ir no meio! Eu vou ir no meio! Ah não! Pegaram ele, parque! Pegaram ele! Ahhhh! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Mano! Meu Deus! A gente já procurou na casa inteira, mano! Então literalmente a nossa mãe tá desaparecida! Tem um que nem eu ia fazer sem a mãe. Além de ela ser possuída, ela também desapareceu. não aguento mais pior que ela não deve estar em um lugar assente ou ela deve estar em cerca aqui em visível quando o vôlei pega isso é uma coisa que a gente não sabe ainda então será que ela sobe no telhado não acho que a mãe virou pombo não é a mãe é o vôlei que está no corpo velho não sei mas não dá pra sobreviver mais sem ela eu tenho uma teoria ninguém lava minha coelha do fúdia velho tem uma teoria e se o vôlei faz tipo Stranger Things que leva você para outro mundo tipo em outra dimensão um mundo paralelo um mundo do vôlei talvez e se ela estiver em outro mundo é gente gente sai do filme a gente está na vida real isso aqui não é um filme não é uma vida real tem monstro né aparece lá o monstro o vôlei ele aparece mas tio eu só preciso achar alguém para lavar as minhas cuecas tio não tem ninguém eu não sei não tem cueca não tua cueca suja na moral cabe ai não vai gente olha procure em lugar hobby viu vamos ver se é lugar hobby viu ai já sei levando o pé ela deve estar dentro do seu dedão mas tem que procurar em qualquer lugar sabe porque ele é um monstro se ele conseguiu sumir ele pode virar um chinelo ele pode encolher se ele quiser virar um chinelo e se a mãe tiver pequenininha aqui tentando avisar nós só que não tá ouvindo ela tá é mesmo igual aqueles filmes que os caras que encolhem vamos ver puxão vai virar uma formiga e se a gente dá algo em troca para o vôlei para ele devolver a mãe perfeito o vôlei ele só vem quando a gente tá com medo faz muito barulho olha que ele vinha a gente pega e dá o tiago e pega a mãe é o tiago ele sabe que ele não para que você quer pegar a mãe e devolver eu vamos combinar vamos combinar a mãe vamos lá a mãe ela lava a casa quando precisa ela lava as cueca ela faz até comida e você come a minha comida você ocupa espaço A gente não vai dar ser humano a gente vai dar tipo sei lá o objeto sei lá A gente vai dar o seu computador porque vai que ele gosta de jogar Não par o bullying é um monstro pra que que ele vai mexer no computador como eu acho que ele nem tem mão Ah não porque ele pegou a mãe Ah não porque é um pequenininho né mas Mas como então o que pode dar Ele subou Será que ele gosta de comida? Nada comida tu não vai fazer comida tio Ah Porque você gosta de comida você acha todo não é gostar de comida Ele se alimenta do medo das pessoas Gente sério a gente precisa pensar em formas estratégicas de como conseguir de alguma forma recuperar a mãe porque a mãe ela faria alguma coisa pra recuperar a gente Então a gente tem que fazer algum esforço de verdade A gente precisa fazer tipo sei lá uma armadilha sabe pra ele Uma armadilha mais Mas sabe ele não é o que eu falei Uma armadilha mais profissional sabe sei lá Sei lá Sei lá Olha mano vocês já viram falar aqui que os monstros que eles não aparecem em foto A gente pode ver se ele é um fantasma É fantasma Fantasma E aí a gente vai tentar tirar uma foto dele Daí a gente vai ver se ele vai aparecer na foto Tio não sei se não precisa falar mais nada porque eu já tenho plano Mano eu acho que a gente não pode mais ficar nessa historinha de armadilha pra ele Eu acho que a gente tinha que entrar num acordo com o Fully Talvez ele seja uma pessoa legal Mano mas e se a gente perguntar pra ele mesmo do que que ele gosta Tio mas como que a gente vai falar com ele como que a gente vai conseguir Sei lá parça mas só vamos gritar aqui no ar porque ele tá sempre ouvindo É ele tá sempre ouvindo se falha pra aparecer Ele tá sempre me ouvindo E se ele estiver realmente interessado em alguma coisa ele vai vir pra falar que ele realmente quer essa coisa E se ele for tipo que um cara firmeza mas ninguém sabe Mas eu tô com medo Ô Pernet a gente não tem que fazer firmeza Não parça eu não aguento parça eu não tenho não vou não consigo Mano mas é a mãe É a mulher que te deu a luz Você tem que fazer isso por ela Eu já tenho luz já sou bem crescidinho Parça você ouve aqui Você vai atrás do Fully com a gente Entendeu? Nossa que medo Gente então é isso Já que você concorda mesmo com medo Vamos lá quando eu falar 3 Mas eu não falei que eu concordo Ninguém te perguntou Quando eu falar 3 a gente vai gritar junto O que você quer em troca da nossa mãe Fully O que você quer em troca da nossa mãe Fully Ué Fully? O que é o Fully? Parça Aconteceu nada Eu sabia que não era Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Fully Aaaaaah Aaaaaah Fala logo Bully O que você quer em troca da nossa mãe Há muitos anos atrás Nessa casa Eu perdi o meu relógio Ele era muito importante pra mim Mas eu nunca mais encontrei Se querem a mãe de vocês de volta terão setenta horas para encontrar o meu relógio. Se não encontrarem nessas setenta horas, nunca mais verão a mãe de vocês. Ele sumiu, ele sumiu, tio! Parca! Independente, a gente prefira achar o relógio em setenta horas. Chama aqui relógio, aí você... Eu não sei, vamos procurar todos os relógios na casa. É a nossa mãe, velho. Você lembra da primeira vez que a gente leu a carta? Que a gente viu que ele era de mil novecentos e oitenta e sei lá quando? Se ele perdeu o relógio naquela época, como que esse relógio vai estar aqui? Esse relógio deve estar no corgão, deve estar no lixo, deve estar... A gente vai no corgão, a gente vai no lixo, mas eu não passo dessas setenta horas sem o nosso relógio. Tio, não vai dar. Vai passar, será que... Vai acontecer alguma coisa comigo? Parça! Com a mãe, parça. Parça, não vai passar. Tio, a gente vai ter que dar um jeito. Eu não vou deixar passar, parça. Que ano que é o relógio dele? Mil novecentos e oitenta e sei lá quando. Mil novecentos e oitenta e o relógio ainda era de madeira. Isso não é pegar uma madeira e precisar de um relógio. Tio, em 1980 era normal, os relógios faz tanto tempo assim, não. Você nasceu lá? É, uai. Guilherme, faz o seguinte, parça. Coloca no Google relógios antigos. Daí a gente vai ter meio que uma base do que a gente tem procurado. Pesquisa passagens para fora do Brasil. Mas aí a mãe não vai junto, tem que ser isso depois. Aí de lá, a gente vai estar longe, eu penso. Aí a gente compra um relógio e manda para o CDX. Ei, não é burro, parça. Vamos dar uma olhada nos relógios. Tio, é muito estranho esse relógio. Eu nunca vi um relógio desses na minha vida, velho. Pior que em 1980 já existia muito relógio, velho. Isso aqui é uma relógio ou uma calculadora? Olha aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui parece um relógio, um Big Bang. Mas, o que que é isso? Uma calculadora. Então, será que é isso que a gente vai ter que dar para ele? Não sei se é isso, porque a gente não tem certeza que é só esses relógios que existiam na época. Pode ser muito mais. Gente, me ouve. Do mesmo jeito que os relógios de 2019 não dá para você ver todos, em 1980 também não dá. Gente, me ouve. Olha, naquela época, essa casa aqui, ela devia ser muito mais cara. E ele falou que ele morava aqui, ou seja, ele era rico. Ou seja, logo, o relógio dele era mais de ouro, sabe? Meio assim, de ouro. Eu tenho mais uma teoria, porque a gente pode vender essa casa e comprar todos os relógios que existiam em 1980. Entende? Vai ser. Ele não é burro, mano. Você vai ter um monte de relógio. É. Parque, mas ele quer aquele específico, porque ele falou que é importante para ele. Ele falou que é muito importante para ele, então ele não quer dar a mesma marca igual, ele quer aquele relógio. E tio, a gente ficou, a gente está há uma semana procurando a mãe, a gente procurou em todas as partes aqui, E mesmo assim, nós não achamos nenhum relógio nessa parte, nessas partes. Então, como que... Bárcia, calma aí. Esse relógio que ele pode estar nessa casa, mas não visível, se eu estiver enterrado. Mas onde eu quero falar? Agora, ele pode estar meio que guardado dentro de alguma parte dessas paredes. Então, embaixo isso aqui. Então, talvez a gente vai ter que ir mais a fundo, a gente vai ter que escavar nas terras que vem ali. E, mano, a gente vai ter que dar um... E se estiver dentro da piscina, tipo embaixo? Peraí! O relógio, ele é metal, não é? É. Detector de metal, aí a gente sabe que isso aqui é tudo pela casa. É uma broa. Fala ou não fala se eu sou um gênio? Precisaremos de detector de metal. A gente não precisa de um detector de metal, a gente precisa de um detector de fantasma para a gente tentar achar a casa dele, porque lá a mãe pode estar. Ô tio, sabe o que eu tenho que falar para vocês? Eu estou lembrando agora. A gente só tem mais de 69 horas e 50 minutos que a gente está fazendo parado. Que larga? Mano, corre, parça! Corre! A gente tem que começar a procurar. Mano, vamos na loja agora e comprar um detector de metal. A gente precisa ser inteligente. Vamos... Mas ainda não amanhecer enquanto a gente tem que só procurar. A gente tem que dar um jeito, parça. Você não conhece nenhum amigo teu que tem? A gente não vai poder dormir nessas 70 horas, tio. Meu Deus. Vamos começar a procurar. Vamos melhor. Parça, eu lembro de quando que a gente mudou para essa casa, essa luz, ela saía do teto. Ou seja, dá para guardar alguma coisa dentro dessa luz. Então a gente pode procurar também. Vamos começar a procurar logo em todos os lugares, depois a gente... Peraí! Vamos começar primeiro, para ser bonitinho. Um, dois... Mas peraí, eu quero fazer uma pergunta antes. Antes da gente começar a procurar. Não dá tempo de fazer uma jantinha? Não. Não, vai ter que dar sem comer, tio. Vai. Dá tempo de comer nessas 70 horas. Um, dois, três e... Vamos jogar! Cada um falou uma coisa. Vai! Começa, tio. A gente tem que procurar em todos os lugares. Tipo assim... Até isso aqui dá para cavar. Procura em tudo, tudo. Eu tenho nojo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não quero mais onde procurar. Gente, não dá. A gente está 24 horas sem se alimentar, sem tomar banho, sem dormir. Eu não sei mais o que a gente pode fazer, velho. A gente vai ter que levar esse negócio para mais função ainda, parça. Tio, eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que perder a nossa mãe. Que? Parça, você nunca vai falar isso de novo. Eu não vou passar desse dia sem a nossa mãe. Você está entendendo? A gente vai ter. Travar essa casa inteira. Quebrar tudo. Mas a gente vai achar aquele relógio para achar a nossa mãe. Entendeu? Eu não tenho mais onde procurar, tia. Eu estou nem aí, parça. A gente ainda tem um telhado em qualquer lugar. Esse relógio tem que estar aqui dentro. Eu tenho mais força. Você vai ter que tirar a porta do seu aparelho. Mas a gente vai achar esse relógio. Vai achar esse relógio. Guilherme, vai achar o relógio. Sinceramente, mano. Eu não sei mais o que a gente faz. Mas, sinceramente, eu acho que tem grandes chances de a gente nunca mais ver a nossa mãe. Ô, gente. Vocês lembram que aquela vez eu dei o relógio para o Vuli, que era o meu, fingindo que era o dele? Parça, eu lembro, mano. E até hoje. Eu não sei como ele acreditou, parça. Será que ele ficou doido e nem lembrava mais qual que era o relógio dele? Parça, e se ele não tivesse relógio, mas ele quisesse passar uma mensagem para você que o seu tempo está curto? Tempo está curto para quê? Sua vida. Às vezes ele só está brincando com você, com a gente. Tipo assim, ele colocou, tipo, um relógio para dar uma mensagem. Seu tempo está correndo muito rápido, que sua vida está curta. Tipo, sei lá, alguma coisa assim. Eita, é um tipo de enigma. Caramba, será que ele é desse tipo que dá enigma? Será que eu estou morrendo, mãe? Não. Não? É que ele quer falar para você que você está crescendo muito rápido, para você continuar brincando com as crianças. Ah, claro. O monstro é um bonzinho. Ele quer dar uma imagem educativa, quer dar uma mensagem bonitinha para mim. Parça. Não, espera aí. Aqui, ó. Não, aí que acabou. Ou então relógio. Ele está falando que a qualquer momento ele pode voltar. Por que você voltou nesse assunto do nada? É, isso é verdade, né? E faz mal tempão já. Gente, mas é por isso. Essa é a questão. Eu estava com medo de revelar para vocês, mas já tem uns três dias que onde eu vou, eu não sei se é coisa da minha cabeça, parece que eu fico ouvindo a voz dele. E sempre parece que ele está falando, tipo assim, mentiroso. Eu não sei porque ele está me chamando de mentiroso. Eu menti. Você mentiu do relógio. Será que ele descobriu? Parça, eu menti do relógio. Parça, relaxa, velho. Nossa, eu estou achando que não é nada. É porque você está muito assustado. Relaxa nada. Agora você mentiu para eles e era uma mensagem porque sua vida estava curta. Agora está mais curta ainda porque você mentiu para um monstro. Parça, mas por que ele acreditou naquela época e do nada ele mudou de ideia? Às vezes ele não acreditou. Às vezes ele dizia que ele só queria que você acreditasse que ele tivesse acreditado para ele montar uma estratégia de encurtar seu tempo na terra. Parça, e você não podia estar assim de boa, né? Espera aí. É que o filme que eu vejo, as pessoas sempre vão matando primeiro a família do cara, entendeu? Tipo o monstro. O monstro que vai matar primeiro a família do Guilherme, porque ele quer ver o Guilherme sofrer primeiro para depois matar o Guilherme. Caramba, que coisa maléfica. Não faz sentido? Que isso, não sei. Eu falei para você que mentira tinha perna curta? Mas eu sou tão alto. Mas se eu falei para você que o pai da mentira é o coisinha ruim, e é ele que é o coisinha ruim. Olha, então eu espero que eu minto seja isso coisa da minha cabeça, porque eu comecei nesse assunto justamente porque faz uns 10 minutos que eu vi ele ali. Agora eu não ouvi mais nada. Eu não sei se é coisa que eu estou sendo... Epa. Não, mas não sei, será que... Não sei. Você acha que é psicológico? Está ficando sobre psicológico. Será que é porque eu fiquei com medo, eu lembrei? Minha língua já está aqui. Isso daí é bobeira. Você está com medo, daí fica imaginando um monte de coisa. O Venete está aqui. Você sabe que o Venete é um brabo, né? Guilherme, fica tranquilo. Isso daí é coisa da sua cabeça. O que foi, menino? Vocês estão falando que é coisa da minha cabeça? É que eu estou vendo ele ali, só que eu acho que é coisa da minha cabeça mesmo, porque... Ah, é. Não sei, eu tenho que esquecer isso um pouco. Guilherme, fica tranquilo. Não tem nada ali. É coisa da sua cabeça. É, certeza. Não tem nada. Com certeza, eu só... Eu não sei. Eu devo estar traumatizado. Parça, olha aquilo, parça. Não é coisa da minha cabeça? Não, parça. Não é de lá. Cuida bem, velho. Cuida bem, tá vendo? Ai, não. Chegou o momento de vocês. Aquela história do relógio eu inventei pra testar vocês e descobrir o nível de honestidade de vocês e descobrir que são os mentirosos. E agora, sei que merecem o que eu planejo fazer com vocês. Calma aí, a gente é mentiroso? Sim, são os mentirosos que me enganaram. Ué, a gente é mentiroso? Mas foi você que mentiu primeiro falando, inventando essa história do relógio, falando que queria ele e enganou a gente. Você que é mentiroso? É verdade, ele é mal mentiroso. Muito mentiroso. Se ele que é mentiroso, você tá chamando nós de mentiroso. Mó babaca. Mó hipócrita. Cala a boca! Vocês vão pagar por tudo o que fizeram. A partir de agora estão dentro do meu jogo. Joguem pra sobreviver, pois não garanto que todos saíram vivos desse jogo. Vocês receberão enigmas e terão que desvendá-los. Se conseguirem resolver todos os enigmas, estarão livres de mim. Quanto maior for o tempo que levarem para desvendar, maiores serão os estragos. E se não resolver em algum, vão se arrepender muito. O primeiro enigma é o objeto que desperta o mal dos humanos ruins. Me estraga este objeto o quão antes possível. Quanto mais dias demorarem, mais tragédias acontecerão ao redor de vocês. Nesse tempo, se algum de vocês estiverem perto de mais de mim em algum momento, a pessoa será pega. Boa sorte. Vocês vão precisar. O que é isso aqui que ele deixou aqui, tio? Ele desapareceu aqui e deixou um bagulho aqui. Caiu aqui. Se liga. Eu sabia que ele devia achar uma dica. Não teria graça se não tivesse dicas, mas todo enigma tem uma dica também. Alguém lembra a dica que ele deixou? Ele falou que é uma... Não, eu lembro. É o objeto... A gente tem que encontrar o objeto que transforma as pessoas más em más. Faz o objeto que faz as pessoas fazer coisas ruins. Ixi, eu nem lembro mais. Não, calma aí. É um objeto que faz as pessoas ruins fazer coisas ruins. O celular. Porque ela vai fazer a pessoa ruim virar ruim. Não, tá. Agora vamos ler a outra dica. Ó. Gente, está escrito aqui, ó. Este objeto também faz pessoas boas fazerem coisas boas. Caramba, tio. Que bagulho completo. O celular. Nossa, Deus. Que celular? Não, aqui ó. O celular que você também pode xingar pessoas em tudo, sabe? Fazer coisa ruim. Mas você também pode fazer doações para carentes pelo celular. Eu sei o álcool. E as pessoas quando bebem um álcool podem fazer um mal. Mas o álcool também é bom porque mata o coronavírus quando você lava a mão. Nossa. É o álcool? O álcool faz mal por rindo as pessoas que bebem álcool. Porém o álcool é bom porque ele ajuda a lavar a mão. Verdade. Por que que ele quer o álcool então? Hã? Eu sei porque que ele quer um álcool. Por que? Porque deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não tem como é. Deixa eu falar. Meu parceiro é porque ele foi lá no mercado comprar o álcool que tinha acabado. Eu acho que ele não quer morrer. Eu acho que ele surgiu agora porque foi uma forma que ele encontrou de não pegar coronavírus. Aí ele veio aqui para falar com a gente para tentar fazer joguinho só para conseguir. Não, não é possível. Seria muito óbvio. Não é? E se a gente começar tossindo ele? Ele vai embora? Já sei. Mas ele também, ele é um monstro. Ele já está morto, né? Ele não... O que é o que ele quer estar morto? Ninguém te falou que ele está morto. Ai, eu... Eu... Eu acho que ele é feito em computador, sabe? Que ele é meio que um robô, sabe? E como que a gente está vendo ele? E tem um... E tem um cara louco aqui dentro de casa que ele colocou aqui aqueles bagulho lá, como chama? Um gerador, um holograma. É, isso mesmo. Ele colocou um monstro aqui e o cara está fazendo ele tudo pela imagem. E é por isso que ele some e aparece toda hora. Sabe a minha teoria? É. Eu acho que ele saiu do mesmo portal de aberrações que o Tiago nasceu. Vai se ferrar, vai. Vai se deixar ele aberto. Se ferrar, vai. Se ferrar, vai. Se ferrar, vai. Gente, mas a questão é, não importa. Não é hora de ficar tentando pensar o que ele é. Vocês entenderam? Vocês prestaram atenção no que ele falou? Ele falou que quanto mais a gente demorar para resolver algum enigma dele, mais ele vai assombrar a gente. Então agora a gente está de boa. Mas se a gente começar a demorar dois dias, três dias, ele vai cada vez aparecer que ele... Ele falou que ele não tem garantia que todo mundo vai acabar vivo. Como ele não tem garantia? A gente tem que ir urgentemente descobrir isso. A gente tem que... Ele não tem garantia porque é do coronavírus, né? As pessoas... Não, tio. Porque ele é um assassino. A boca dele tem sangue. Você não viu? Não, rapaz. Mas que letra feia. Do monstro? Aham. É porque ele é um monstro, né? Ele não é professor de português. Rapaz, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E se talvez esse aqui não for o enigma de verdade? Como assim? Se fosse outro jogo... Olha aqui, ó. Deixa eu falar. É porque... Rapaz, mas é porque teve uma vez que eu estava vendo um filme e o cara, mas ele basicamente pegou assim, ó. Isso aqui. Daí ele teve que juntar todas as vogalas, assim. E no final de tudo deu uma palavra. Mas de qualquer forma seria um enigma. Eu sei, mas não esse que ele está falando. Entendeu? A minha teoria é que ele vai fazer a gente descobrir várias coisas, vai dar várias enigmas e talvez, no final, a junção de todas as teorias, da resposta de todas as teorias, juntando, vai dar uma resposta final. E aí a gente vai conseguir se livrar dele. Ai, gente, eu estou muito preocupada. A gente tem que descobrir o que é isso. E se ele leva alguém daqui? Ele leva o tio. Mas eu pego o quarto dele pra mim. Ô, ô, vocês vão brigar. Já tem um monte pra brigar. Vai brigar entre vocês aí, tio. Tive uma ideia. O que? Eu não sei se você já ouviu falar, parça. Mas existe vários planetas. Pra lá. A gente pode se mudar pra lá. E se a gente soltar os cachorros? Ah, mas o cachorro... Mas e se ele matar o cachorro? Mas será que atravessa ele se a gente for? Eu pensei nisso também. Será que se a gente passa por dentro? Ele consegue sumir. Você lembra aquela vez que a gente tentou enrolar ele com corda? É verdade. Ele só sumiu do nada. A gente ficou sozinho. A gente vai ter que dar um jeito, gente. A gente vai ter que descobrir esse enigma. Mas a gente tem que ser rápido. Quanto mais dias e tempo a gente demorar, mais a gente vai ser assombrado por ele. Então, gente. O seguinte. Dá muito like aí. Porque se bater muito like, a gente vai voltar pra descobrir isso. E seguir o jogo do vulgo. Ai, eu tô com medo. Eu não vou conseguir dormir nessa casa. Morrendo de medo. Mano, a gente tem que dar algum jeito, parça. Já passou vários dias. E cada vez tá pior. Como ele disse. Ele falou, basicamente, que a gente tinha que descobrir o enigma. E a gente não consegue descobrir. Só que, como ele disse. Quanto mais tempo a gente demora, mais a gente é assombrado por ele. Cada hora tá acontecendo mais coisa estranha. Toda hora a gente vê ele. E já passou vários dias. Ninguém fazia a mínima ideia. Será que a gente é burro? Ou será que é difícil mesmo esse negócio? Guilherme, mas parece tão simples. É simplesmente o objeto que desperta o mal nos humanos ruins. Mas que também pode fazer pessoas boas fazerem coisas boas. Guilherme, eu acho que é o coração. Por quê? A pessoa, se ela não tem um coração bom, ou tanto... Ou tem, ou não tem, ela pode despertar o amor. Não, não, eu não tô assistindo, parça. Não é com você. A inteligência. Não, ó. Deixa eu terminar. O caráter. Deixa eu terminar. Eu me assassino. Pera, gente. Por que o amor desperta o mal nos humanos ruins? Que amor! Que amor! A gente é chuiudo na realidade. Ah, eu queria falar. Quando você é apaixonado por uma pessoa e a pessoa não te atribui, pessoas loucas, ficam bissecadas e matam por amor. Parça, eu acho que é a inteligência. Sabe por quê? Não, ó. Pense comigo. E se a pessoa é muito inteligente, ela sabe, tipo, sei lá, hackear o lugar. Só que ela também que é muito inteligente, ela sabe fazer o bem com a inteligência dela. Caramba, genial, tio. Mas é inteligente. É inteligente, não inteligência. Faz sentido por um lado. Só que ao mesmo tempo que faz sentido, ó, porque faz sentido na pessoa que é inteligente, ela vai despertar o mal nela, porque ela pode usar pro mal. Nossa, vou usar minha inteligência, vou roubar sem ninguém descobrir. Ou pode despertar o bem, porque ela vai ajudar, ela vai ajudar as pessoas de forma inteligente. Porém, ele falou o objeto, ainda falou pra gente levar esse objeto pra ele. Ah, objeto? Como que a gente vai levar uma inteligência pra ele? Vai levar um cérebro? Vai levar um dicionário pra ele? Vai levar um livro de história? Tecnologia. Por quê? O celular, o computador, porque usando isso você consegue fazer muito mal e muito bem. Independente. Não, olha aqui, ó. Supondo que a gente sabe qual é o objeto. Levar aonde pra ele? Ah, acho que a gente só grita, né? Já sei. A faca. A faca, ela... Ela serve pra cortar o queijo. Ela serve pra passar pão. Passar pão. Passar manteiga no pão. Mas também serve pra matar pessoas. Vai, parceiro. Mas se fosse então, até aqui, a lanterna aqui, olha. Essa lanterna, mas ela serve pra iluminar e também pra cegar uma pessoa. Ai, 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 ai. Mas tem que ser uma coisa, um estereótipo. Algo que faça sentido. Gente, o problema é que a gente não consegue parar de sentir esse monstro. A gente, parece que desde que a gente começou a ter que descobrir esse enigma, cada vez mais a gente vai sentindo a presença dele mais pesado. Fica toda hora, velho, sentindo algum bagulho. Gente, o pior é que a gente precisa... Gente... Tão mentiroso, tio. Tão falando, tio. Mentira deles. Gente, olha os cachorros, o jeito que eles estão. Ah, nossa, o Benete fica muito mentiroso. Parça ali, parça. Aonde? Eles estão ali pela ARG. Ó, pare de mentir, gente. Parça. Eu... Eu não tô doando, parça. Eu não tô doando. O bagulho sério acontecendo, velho. Ele apareceu ali, ó. Ali, ó. Deixa eu ver. Tá vendo o que é aquela luzinha vermelha ali? Olha aqui, eu tô colocando. Ah, você que tá marcando aquela luz? É. E foi ali, olha que apareceu. Parça. Nossa, para de mentir. Bagulho sério acontecendo. Vocês ficam zoando. Ah, eu acho que vocês ficam brincando com isso. Não tem nada a ver. Deixa eu ver. Ai, o que foi? Mas você se assustou com seu reflexo. Ai, Guilherme, eu não vi aqui, ó. Viu o quê? E eu que sou mentiroso ainda. Ô, gente. Nossa, você deve ficar me trollando agora. Guilherme, ele tava aqui, gente. Você deve ficar me trollando. Guilherme, ele tava aqui, Guilherme. Gente, para de graça. Não tem nada. Vocês estão vendo? Vocês estão olhando o olho? Não tem monstro nenhum aqui. Eu vi ele. Não tem monstro nenhum aqui. Não tem monstro nenhum. Tinha aqui, ó. Aonde? Tava aqui. E por que eu não tô vendo? Guilherme, vamos ter. Então ele tava aqui. Eu não sei se eles estão me suando. Eu vou entrar. Ou se eles estão... Ai! Tá internado. Farsa, eu limpei o olho assim. Parece que eu pisquei. Ele apareceu. Eu pisquei, tirou. Sumiu. Mas por que que ele... Ele tá aqui, parça. Farsa, ele tá... Ô, mãe, ele tá literalmente fazendo o que ele falou que ia fazer. Ele tá assombrando a gente. Quanto mais a gente demora, mais forte fica a assombração. Até que... Mas o monstro, ele não morreu. Ele morreu. Ele é morto. Mãe, ele é um fantasma. Ele é um fantasma. A gente não sabe se ele é morto. A gente pode estar repreendido. Nossa, nossa. E aí ele tá assombrando a gente, tio. Ele tá... Não. Ele desaparece. Ele é mágico, então. O que que ele é? Ele é tipo aquele pirata do Bob Esponja, já viu? É o... É o pior que eu lembrei dele. É o fantasma... O holandês voador. Ah, é ele. Ô, praga! Ai, praga! Ó, tá bom, a gente... A gente vai ter que... Gente, esse... Eu não sei como pode piorar. Ele já tá assombrando a gente. Ele falou que a cada momento piora. Daqui a pouco ele rouba o nosso dinheiro. Guilherme, ele tava lá. Parsa, peraí. Ele tava lá. Peraí. O que, Guilherme? Dinheiro? Tem dinheiro? Eu não tenho, Guilherme. Não tenho dinheiro, não. O objeto que desperta o mal nos humanos ruins. Eu não tenho dinheiro. Quem fica rico... Não tem aquela história que quem é mal, fica rico, aí parece que sobe a cabeça, mas porque ele já era mal. Claro, só faz sentido. Despertou o mal. E da mesma forma que o bem... E o dinheiro também faz o bem, porque as pessoas que podem, sei lá, sabe... Ajudar hospitais... Quem é do bem e ficar rico não é igual aos maus, que fica ganancioso, fica do mal, assim. Quem é bem e fica rico, usa o dinheiro pro bem e ajuda as pessoas. Parsa, faz sentido. É isso. Certeza. Certeza que é isso. Tô triste. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro nem pra fazer o bem nem o mal. Hackearam o meu canal. Mas tem um problema. Que você vai ter que pagar todas as minhas contas dele. Não, mãe. É sério. O monstro tá assombrando a gente, ela não para de rir. Não vai ganhar rapidão. Ô, parça. Então logo, ele quer dinheiro em troca. Porque ele falou... Não, ele não quer dinheiro em troca. Ele quer só que a gente responde a pista com o objeto, que é dinheiro. Então, esse que é o problema. A gente tem que levar dinheiro pra ele. Você tem dinheiro? O que foi, mãe? Passou um vulto ali de novo, Guilherme. Ô, Deus. Então a gente precisa ir logo, você parar de se assombrar, né, mãe? Ele passou um vulto ali de novo. Vem aqui. Não, pera. A gente precisa arrumar dinheiro. Não vem aqui. Ele vai entrar aqui, Guilherme. Mãe, dinheiro. Dá dinheiro aí. Dois. Não tem um real. Dinheiro tem que dar pra ele, tio. Não tem dinheiro pra sua carteira. Ô, mãe. Deixa o meu dinheiro aí. Ele vai pegar. Minha carteira tem dinheiro. Tem dinheiro na minha carteira? Não, tio. Dois real. Será que dois reais serve? Já dá pra ele. Já dá pra ele pagar. A gente tá aqui com o dinheiro. É basicamente o objeto que a gente precisa dar pra ele. Ô, mãe. Larga minha carteira. Deixa aí, mãe. Não vai pegar meu dinheiro, não. Eu sou holandês. Ô. Daí, daí. Aqui. Chama holandês. Deixa meu dinheiro ali. Vuli, venha. Deixa nós em paz. Eu te pago 20 real. Guilherme, eu estou deprimida. Eu te pago 20 real, Vuli. Ô, gente. Guarda a gente. 30 reais. Olha, gente. Ele vai ver que a gente tá zoando. Ai. Achei que eu tinha visto ele ali, tio. Ele dá minha sombra. Que susto, eu sou otário. Olha, o Guilherme tem dinheiro. Gente, agora a gente vai ter que convocar o Vuli. A gente vai ter que gritar muito alto. Igual a gente já fez antes. Pra dar esse dinheiro pra ele. Não, eu não vou convocar ninguém, não. Depois que eu convoquei... Ô, tio, você não pegou meu dinheiro, não. E o choque que aconteceu comigo? Ah, não. Ah, bom menos. Ele pegou, caiu, machucou a mão. Eu perdi meu canalzinho. Vou convocar mais ninguém, não. Bixinha. Depois ele fica aqui apertando tudo nos computadores. Apertando tudo e pegando as nossas coisas. Põe no pé assim, ó. Põe no net de cair. Nossa. Gente, chegou a hora. Então a gente vai invocar ele pra poder logo acabar com esse negócio. Vai, gente. Vai tudo daqui. O seu nego está terminando. Calma. Calma, monstro. Mas é agora. Junto aqui. Vamos invocar ele. O que é isso? Mas a gente vai gritar ele. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Dinheiro. O que que tá acontecendo? Aqui. Eu vou ter que ganhar outra. Vamos lá. Chegou a hora de invocar. Vamos começar a gritar ele. Se a gente grita muito, ele aparece. Monstro! Porém! Eu só tinha esquecido de falar um detalhe. Qual detalhe? Você deu uma só resposta. Mas se tiver errado, as consequências serão muito pesadas. Pera aí. Então a minha resposta já foi dinheiro. Se eu tiver errado, as consequências vão ser muito mais pesadas, mãe. E agora, Guilherme? Agora é esperar pra ver se é acerto. Mano, ferrou muito se tiver errado, velho. Eu não sei. Agora eu não tenho certeza se o dinheiro é o certo. Ô, parça. Eu acho que você fez errado. Você deu dois reais. Nem eu ia citar dois reais, parça. Pior que se não for dinheiro. Ele falou que tá falando ali. Olha, você tá falando duro. Pesada, parça. Não sei. Você deveria ter dado cem reais, Guilherme. E agora? E porque mesmo você não fosse dinheiro. E se você tivesse dado muito. Daí ele, sei lá, vai. Ele ia gostar. Quem se corrompe e fica bravo. Ou faz maldade por causa de dois reais, parça. Eu achei que ele queria, tipo, mil, parça. Ah, agora eu entendi o jogo. Esse cara quer dinheiro. Não, não é. Só o Eniva. Ô, moço. Fala de uma vez. A gente acertou ou não acertou? Como foi avisado, se a esposa estiver errada, as consequências serão pesadas. Então, a resposta tá correta dessa vez. Você acertou. Mas esse foi o Enigma mais fácil que vocês vão ter. O que eu vou dar pra vocês amanhã será muito pior. E com certeza, alguém vai se dar muito mal dessa vez. Mas por que alguém vai se ferrar? Vocês virão amanhã. Mano, como assim, tio? Mas peraí. Explica por quê. Cadê ele? Cadê ele? Ele foi embora, parça. Ah, não, parça. Impossível, tio. Ele vai, fala uns bagulho desses e some. Ô, parça. Mas ele não passou nenhum Enigma agora. Ele passou amanhã. E ele falou que dessa vez tem certeza. Ele não falou que talvez alguém vai se ferrar. Ele falou com certeza que alguém vai se ferrar. Ô, traquei da MS, mano. Tá eu, bobão. Vai. Fica o mais novo. Você é o mais vulnerável. Gente, sinceramente, comenta aí, por favor, o que a gente pode fazer. Porque eu já não sei mais o que a gente pode fazer. Como a gente pode se livrar desse monstro. É como se ele perseguisse a gente. E ele tá brincando com a nossa cara. Você percebeu que ele tá brincando com a nossa cara? E parece que, tipo, não tem necessidade. É tipo de um joguinho, sabe, que ele tá fazendo? É, um enigma. É, a diversão dele é nóis, parça. Já sei o que eu posso fazer. Vocês interter ele, eu sugar ele com o aspirador de pó. Ele fica dentro do aspirador de pó. Ô, mãe. Ele não é que eu vou dar as minhas no desenho, não, mãe. Eu vi isso no desenho. Gente, é sério. A gente vai ter que se preparar porque, pelo que eu entendi, vai ser muito pior amanhã. Só que, pensa pelo lado bom. Dessa vez a gente foi esperto, a gente conseguiu adivinhar que o bagulho era dinheiro, tio. Imagina se a gente tivesse errado. Qual será que seria as consequências que ele falou, velho? A gente ia pegar um de nós, parça. Ô, parça, mas qualquer coisa que a gente pode, sei lá, e chamar um cara que é experiente, enigma, sabe? Existe isso. Tipo o céu, bicho. Nossa, tio. É, o que nos é essa agora, ele ferrou com a nossa cabeça. Porque agora a gente vai dormir sabendo que amanhã vem algo muito pior, tio. Ai, Guilherme do céu. E se ele fizer mal pra gente? É. Ah, não mata ele pro dia, pelo menos deva o Thiago nem embora. O que é isso? Deu paralisia na sua boca? Tá feio, parça. Nossa. Olha lá. Vixe, é uma pista. Olha lá, olha lá. É uma pista. É meu, bagulho? Ah, tá. É do lado uma cruz no chão, tio. Essa aqui é do, do, da corrente mesmo. Saiu um telígmo, uma cruz, quer dizer que ele vai matar você. Quer dizer que ele olha pro Thiago e fala, cruz credo? Gente, enfim, ajuda a gente pra continuar toda essa saga com ele, a gente filmar pra vocês. 15 mil likes e eu gravo a continuação dessa saga aqui. Então bate muito rápido, quanto mais rápido bater, mais rápido vai ter. Nossa, rimou. Quanto mais rápido bater, vai ter. E aí, depende de vocês, gente. Agora a gente vai ter que esperar por amanhã e vamos ver o que nos aguarda. Eu tô com medo, tio. Eu tô com muito medo. Ah, passou o dia! Hoje alguém vai se ferrar, mamãe! Hoje alguém vai se ferrar. O Vully de Oliveira da Silva do Santos falou ontem que a gente vai se ferrar. Eu falei seu sobrenome, mano. Mentira, a gente não fez sobrenome, é só Vully. De Oliveira da Silva do Santos é o sobrenome na minha mão. Vamos aí, o Vully. Ele falou, bem lembrado ontem, ele falou que hoje alguém vai se ferrar. Hoje, com certeza, alguém vai se ferrar. Eu acho que é o Veneti. Nossa! Deixa eu explicar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, o Thiago falou eu acho que é Veneti e ao mesmo tempo o Veneti falou eu acho que é o Thiago. Eles estão conectados. Eu não sabia, parça, como ele ia falar isso. Eu acho que ele vai ficar com raiva porque o Thiago tem um pé imenso, parça. Não. É o tamanho de pé, tio. Sai, papá. Sai, papá. Ô, parça, mas e ontem que a gente ficou sabendo que o Veneti não lava o pé faz três anos? É mentira, mãe? É mentira. Ihuuu! Ah, mãe, porque ela tá brotando com ela que falou ainda. Eu? Ah, mãe. Eu falei. Ah, mãe, faz o seu amor aí. Ó, meu pé limpinho, bobão. Sua perna tá suja faz uns dois, três, quatro mil anos. Agora tá a prova que o filho preferido da minha mãe é o Veneti, não é? É. Aqui tá a prova. É o filhinho dela. Seu pé faz pé de galinha. Sabe aquele filhinho mais mimado que sempre a mãe tem um? Não é o mais novo aqui em casa, é o mais velho. É o Thiago. Ai, eu... Claro que é eu. É os três, é os três. Ô, Thiago, falando sério. Tipo, se você quiser surfar, você não precisa de pé, de colocar surf. É seu pé. Eu não vejo que parece aqui essa bolfada, parça, porque é grande e gordo. E bom que ele não quer nem pra frente nem pra trás, parça. É o apoio dele. Eu acho que se você quiser esquiar, sabe aqueles dois negocião que os caras põem o pé pra esquiar e não fugir na neve? Acho que ele só pega uns pauzinhos assim... Me conta, mas seu pé aqui é o maior que o meu. Meu pé é achatado. E o melhor, se você quiser virar nadador ou ir pra marinha, tem seu pé pra fazer pé de pato assim, ó. É. É, é. Ai, vai logo. O que que aconteceu? Me conta. O que que vai acontecer? Mãe, como assim te conta? Eu fiquei o dia inteiro só que sem pensar nisso. Hoje o Vully falou que ele vai vir passar o enigma e que dessa vez com certeza alguém vai se ferrar. Vully pra mim é um bananão, parça. Eu não tô medo demais. É um bananão. Eu não sei. Ele sabe desaparecer, parça. Quando ele desaparece, sai rainho e faz assim, ó. Ele é tipo o Goku mesmo. Enfim, hoje, gente, ele vai vir que tacar um enigma na gente. Eu não sei porque ele afirmou que com certeza a gente vai se ferrar. O que não faz o melhor sentido. E se a gente acertar o enigma? Por que alguém com certeza? Por que ele tem tanta certeza? Porque ele só tem burra aqui, né? Ninguém vai acertar. Ai, que burra. Burra é você. É animal de teto, parça, aqui. Gente, será que, tipo assim, a cada dia vai piorar o nível da dificuldade dos enigmas? Será que cada dia vai ficar mais difícil? Será que, tipo, daqui a pouco ele vai estar perguntando matemática? Se ele perguntar matemática, eu vou me entregar. Pode me levar, meu Deus? Eu não consigo. Eu acho que ele vai pegar o ponto fraco de cada um. Assim, o Thiago, ele é burro, né? Ele não sabe nada de matemática, de escola e essas coisas. É, né? Já vai fazer um enigma parecido, assim, falando alguma coisa nesse conteúdo. Aí, o Overnet. O Overnet sabe de tudo. Então, acho que ele não vai fazer nenhum enigma. Porque eu sou lindo, sou maravilhoso, sou inteligente. Eu sou magnífico. Agora é a Elidinha. A Elidinha só pensa em dormir. Então, o que ele vai fazer? Um enigma sobre coisa pra ficar acordada. A mãe já não vai saber. Ah, ô, parça. Você vai nem mudar tanto a imagem. Ah, você tá comparando meu iPhone com o iPhone dele. Enquanto tem um monstro vindo nos matar. Mas, enfim, gente. Agora a gente vai ter que esperar que ele aparecer. Não tem forma de fazer isso, de evitar isso. É só aguardar. Então, quando eu estiver sentindo que vai chegar o momento, eu volto aqui pra vocês. Galera, eu estou aqui agora devidamente agasalhado porque eu tive uma decisão lindíssima. Eu tava pensando aqui. Eu não lembro de ter visto o monstro aparecendo do lado de fora da casa com a gente. Eu pensei, então se a gente for lá fora, será que existe a mínima chance disso fazer a gente fugir dele e ele não vir? Eu não vou ficar esperando. Eu vou testar. Isso é agora. Então, a gente vai lá pro quintal agora. Já viemos aqui fora, tá um pouco frio, mas é pra um bem maior. Porque a gente precisa tentar isso, tio. Ô, mano, mas será que ele vai vir? Porque talvez, mas ele só gosta da sala. Então, quem sabe, eu não lembro. É porque em todas as casas ele só apareceu na sala. Eu nunca vi ele aqui no meio do quintal. Tá muito frio aqui, eu tô esquentando o veneto. Pega a brusa, ô burro. Gente, ele prefere passar frio do que a preguiça. A preguiça dele é maior. Não, porque você não deixa ele lá brincar. Eu não deixo? Gente, eu sou sendo obrigada a gravar. Você está igual a mãe da Bel. Chega de esperar. Eu tô filmando aqui porque ele sempre funciona. Chega de esperar. Ô, monstro, é o seguinte. Se você vai aparecer, aparece de uma vez. Monstro! Grita, gente. Aparece, se oculta. Monstro! Gente, eu acho que ele realmente não aparece. É difícil que eu tô aqui, né? Tem medo. Foi tão horrorosa. Aparece o seu bananão. Merda, eu jurava que ele não ia aparecer aqui, tio. Foi só ofender ele, seu bananão. Ai, tô com medo. Chegou o momento. Vou dar um enigma pra cada um de vocês. Mas dessa vez, você tem até um minuto pra resolver. Se a pessoa errar já era. Por que eu? Por que eu? Por que eu, parça? Por que eu, parça? Vai embora? Será um enigma pra cada um. Você será o primeiro. Você tem um minuto pra acertar e ninguém pode te dar dica. Qual é o objeto que dá muitas voltas, mas não sai do lugar? Você tem um minuto a partir de agora. O que pode ser, parça? Me ajuda. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Tem que dar um jeito. A gente não pode ajudar. Pensa a cabeça de oco. Se você não conseguir a tempo. Calma, calma. Se você não conseguir a tempo, ele vai, ele vai te matar. É um objeto que gira. Mas não sai do lugar. Mas não sai do lugar. Pior. Não é difícil, mano. Mas tem tanta coisa. Pior que eu, eu acho que eu sei que pode ser, mas não posso falar senão vai ser pior pra gente. Ei, parça. Eu vou chutar. Vai chutar. É, chuta, parça. É, chuta, parça. É, pode chutar. Eu acho que é o relógio. Sua resposta está correta. Ufa, parça. Ainda bem, velho. Nossa, tio do céu. Que cagada. Eu nem pensei nisso, parça. Como que ele pensou nisso? Eu tava pensando em roda de bicicleta. Sai do lugar, né? Eu pensei em construir casa, sabia? Porque o relógio ele roda só por dentro. Ele não sai andando. Ela sai andando. É, então. Eu pensei em roda gigante. Agora é a sua vez. Eu? O parça não, mano. Sou eu, velho. Não, não, não. Qual o objeto que mesmo atravessando o rio, ele não se molha? Quê? Senta. Mano, como parça? Parça, parça. Não faz sentido, velho. Atravessa e não se molha. Como assim? Não faz sentido, mano. Como que atravessa a água e não se molha? Como que atravessa e não se molha? Eu acho que é, parça. Mano, não tem como, parça. Que isso? É um golfinho? Não, parça. Senta, calma. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Para de falar. Como que não se molha? A água é molhada. Atravessa e não se molha. Como, parça? Não faz sentido, mano. Não faz sentido. O que foi? Olha aqui, parça. Olha aqui, parça. Ele tá olhando. Parça. Não pode falar. Não pode falar. Não se molha, guarda. Não se molha, mano. O que? Tiago, é muito óbvio. Tiago, é muito óbvio. O que que é? O que que é essa? Me não se molha. Parça, sei lá. É ponche. Essa foi por pouco. A esforça está correta. O que? Mano, que cagada, parça. Eu fiquei tentando te avisar aqui, assim, ó. Não. Você falou para mim que voava, parça. Depois eu fiquei assim, ó. Você ia morrer, babaca. Para ele não ver, ó. E assim, ó. Você ia morrer. Você ia morrer. Você é um ingrato. Você ia morrer. É um merda. Eu ia falar, babacinho. Eu ia falar, babacinho. É, porque o primeiro eu pensei que fosse pássaro. Por isso que eu fiz assim, ó. Eu falei, porque pássaro também atravessa, sem se molhar. Mas aí eu pensei em ponte, que também tem ponte. Por isso que eu fiz assim, ó. Subindo na ponte, ó. E eu fazia assim, ó. Caramba, todo mundo sabia. Só eu, Tiago, não sabia. Não fazia ideia. Mais burro, né? Ok, agora é a sua vez. Ai, arranhei minha boca. Ô farsa, pensa, farsa. Você não é tão... Gostinho de sangue. Tá bom, vai. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Manda, 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 manda. Qual é o ser vivo que anda com os pés na cabeça? Mas o quê? Mas nenhum ser vivo na Terra. Mas só... Calma, calma. Mas só se o bicho andar de ponta cabeça. Mas nem assim. É, vão andar de ponta cabeça. Ser vivo tem bagulho na cabeça. Faça uma dica. Gente... Ah, você não sabe. Tá encostando minha cabeça. Você não pode dar dica. Eu não posso ouvir. Ô, moço, eu não tô. Eu não tô ouvindo tica. Não tô dando dica, não. Mano! É uma coisa que tem na cabeça do Thiago, sabe? É uma coisa que o VNESH tem muito, parça. Nossa! Mano, que genial! Gente, por que vocês sempre sabem? Eu nunca sei. Que genial, parça. Acho que vocês lê muito... Quê? Que que é? Olha, não é dica. Ô, moço, não é dica. Ele tá fazendo um bagulho aleatório aqui. Ô, 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 ô. Ô, moço, não é dica nenhuma. Aqui, ó. Ô, 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 ô. Gente, aquele monstro ali, ele não tá... Pera aí. Ele não tá na casa, mano. Anda com os pés. Os pés. Olha aqui. Anda com os pés na cabeça? É piolho! Sua resposta está também correta. É piolho? Não! Ah! Acertei! Ah! E agora, a última pessoa é a mãe de vocês. Ai, gente, agora só falta eu. Tô com medo. Olha a cara dele. O seu enigma é o que é que entra na água, mas não se molha. Mano, como assim? Entra na água, mas não se molha. Eu não sei essa, gente. Eu não sei essa. Eu não sei essa. É impossível você não se molhar na água. Mano, mas não tem como ser. Pô, mãe, você é a última. A gente precisa ensinar só você, mãe. Eu não sei, gente. Mãe, mãe, pensa, tio. Quem que entra na água e não se molha? Tudo se molha. Água, não. Não faz sentido se molha? Molha, porque ela já é própria molhada. Eu não sei, eu não sei. Mãe, você tem que dar um jeito, vai dar o tempo. Eu não sei. Nem vocês, sabe? Mano, mas não tem como, parça, que não entra na água e não se molhar. É impossível. Eu acho que eu sei, parça. O chão se molha, é claro que molha. O chão se molha. Meu Deus, parça. Claro que o chão se molha. A sujeira? O seu tempo está acabando. Tá acabando o tempo. Gente, pelo amor de Deus, tá acabando. Eu tô avisando aqui, parça. A mão dele. Claro que o chão se molha. A roupa? O chão se molha, mano. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que eu sei. Ô, mãe. Cala. Mãe. Acabou o tempo, mãe. Era a sombra. Era a sombra, certeza. Porque no final... Por que você não falou? A gente não podia falar. Mãe. Ferrou, ferrou, ferrou. Agora você está ferrada! Não consigo! Ele tá me traindo! Aaaaaaah! Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Oh, noou deal